Salve, salve, aqui MC Gaspar, diretamente de Montreal, Canadá Tá toda a família, rotação 33, ó que progresso Esta vai pro mestre KLJ, é nóis que tá diretamente pro Canadá Mas segura! Só fica Brasil Pra pra tu saber, cantamos a guerra de verdade Tá bom, Fegnistão, Campo Limpo, Kingston Capão, Iraque, branco, acorda Acorda o tom da favela, se faltar na tigela Não sai pra rua que tu gela Vinte e oito graus abaixo de zero Há sete palmos abaixo do cemitério A pedido do clero negro Na África o virus tá matando Nem são estúpido de minas explosivas Seguem mutilando periferia Saiba o planeta é um quilombo Cheios de MSTs reerguendo os escombros Que boom, who will? O mundo do terrorismo Clic-lack-boom e a humanidade se afunda no abismo Mestre dos soca discos com as forças ancestrais Ó que progresso Pra deixar os moleques mais racionais Latino, taboca, nativo de rua, som de maloqueiro Sul-americanos, africano, original rap brasileiro Tchau 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 Obrigado.